Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Ivone, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como plantar açafrão da terra. Lembrando que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o açafrão da terra e não do açafrão verdadeiro extraído através de uma flor. Nós vamos falar hoje do açafrão da terra. Convidar vocês também para nos seguir no nosso Instagram que é arrobavidaverdesustentável. Pessoal, o primeiro passo para fazer o plantio do açafrão é escolher os tubérculos. Essas batatinhas aqui de açafrão. As batatinhas têm que estar saudáveis, tá vendo? E a quantidade, você vai pegar a quantidade que você tiver ou a quantidade que você desejar. Em seguida nós vamos fazer uma caminha para ser o berçário do nosso açafrão. Vamos forrar com papel toalha ou papel higiênico, como eu estou fazendo aqui. Ajeitar direitinho. Vamos pegar as batatinhas de açafrão. Colocar aqui, ó. Teve umas pessoas que me perguntaram se essa parte aqui germina. Germina, tá pessoal? Vou mostrar para vocês já já. Feito isso, fez a caminha, forrou com papel, agora nós vamos regar. Pode usar um borrifador quem tiver aí, tá? Meu borrifador está ocupado, então eu estou usando uma xicrinha mesmo. Deixa bem úmido o papel, tá? E assim que o papel for secando, você vai regando novamente. Eu indico a vocês utilizar essas embalagens aqui que vem com frutas, tá? Essa aqui eu comprei com uva e eu já reservei ela para deixar para fazer o nosso berçário. Ela tem uns furinhos aqui e você pode fechar ela tranquilamente que não vai danificar qualquer semente, qualquer coisa que você coloca aqui para germinar. Feito isso, pessoal, eu indico vocês a deixar esse nosso berçário aqui em um local fresco. Pode ser numa sombra embaixo de uma árvore, pode ser na beira da janela do seu apartamento, da sua casa. Em um local bem fresco, onde tem bastante ventilação, que seja bastante arejado. Nós vamos aguardar até começar a brotar as raízes e os brotos de folha aqui do nosso açafrão. Como esse daqui, ó, que eu já tenho brotadinho, gente. Olha só que coisa mais linda. Aí toda vez que o papel do fundo estiver seco, você rega, deixa bem úmido para alimentar, sim, as nossas batatinhas de açafrão. Vai desenvolver raízes e também vai desenvolver folhas. Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, está cheio de raízes. Nós vamos retirar com bastante cuidado para não danificar as raízes, tá? Você pode utilizar o papel, pode utilizar também algodão. Pode utilizar o que você achar mais fácil aí. Olha só. Olha só quantas raízes, gente. Eu gosto de utilizar o papel toalha, o papel higiênico, porque facilita bastante. É só molhar o papel, ele se solta todo das raízes, ó. Olha só que lindeza isso aqui, pessoal. Pessoal, nossas mudas de açafrão estão prontas e o seguinte passo agora é preparar o nosso canteiro com adubação que você vai ver a gente fazendo, para que ele possa receber as nossas mudinhas de açafrão, que estão bem lindas. Bora lá, para você seguir esse passo a passo. Pessoal, aqui, ó, vai ser o nosso canteiro de açafrão. Ele vai pegar daqui e vai vir, ó, até aqui. E agora eu vou capinar esse mato aqui, vou adubar, vou levantar o canteiro direitinho e mostrar para vocês, passar algumas dicas para vocês. Espero que vocês gostem, então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente, aqui agora. Já levantei o canteiro, capinamos, né? Já capinei o canteiro, levantei. Uma dica que eu quero dar para vocês é deixar a altura do canteiro aqui, ó, mais ou menos uns 30 centímetros para ter espaço para as batatinhas de açafrão crescer. Agora eu vou adubar e vocês acompanhem aí. Isso aqui que eu vou usar, esterco bovino, está bem curtido, tá? Agora eu vou colocar no canteiro. Depois que colocar, nós vamos misturar bem. Ao mesmo tempo que misturar o esterco bovino, nós vamos deixar o nosso canteiro bem fofo, tá? Com a terra bem solta, para facilitar, assim, o desenvolvimento das raízes e das batatinhas de açafrão. Prontinho, pessoal. Vou mostrar aqui de outro ângulo para vocês, ó. Esse aqui é o nosso canteiro, está bem adubado, ó. A imagem está um pouco clara por causa do sol, mas é assim que eu preparo aqui o nosso canteiro para açafrão. Agora nós vamos fazer o plantio, para vocês acompanharem aí. Agora nós vamos fazer o plantio das nossas mudinhas, né, de açafrão. E aqui eu tenho pó de café com casca de ovo, assim, quebrado grosseiramente mesmo, tá? E nós vamos fazer o plantio, depois eu faço essa adubação. Olha só, gente. Olha só quantas raízes tem aqui, ó. Ficar um restinho de papel, assim, como esse daqui, não tem problema não, tá, gente? Vamos plantar esse daqui, ó. Daqui para cá. Olha como a terra ficou bem fofa, ó. Com a mão mesmo, dá para mexer com ela. Nós vamos colocar uma mudinha aqui. Direcionada para cima, tá vendo, ó. Como vocês estão vendo a mudinha. Ajeitar as raízes dela, cobrir com terra. Já adubadinha com o esteco bovino. Mais uma, ó. Cheia de raízes. Se vocês fizerem direitinho, como eu expliquei para vocês, vocês vão ter esse resultado aqui bem rápido. Vou plantar outra aqui, mais ou menos, no meio do canteiro. Para ter bastante espaço, né, para ela desenvolver as raízes. Mais mudinha, ó. Olha essa. Com brotinho já. Logo ela aparece as raízes também. Deixar só a pontinha para fora, ó. Bem pequenininha aqui. Logo ela está bem grande também. Plantar as demais. Pode deixar o espaçamento aí, ó. De um palmo entre uma mudinha e a outra, tá vendo, ó. Ó. Que vai ter bem espaço para elas se desenvolverem. Tá mais uma aqui. Ó. Ficou só a pontinha para fora, ó. Esse verdinho aqui. Colocar a outra aqui. O meu canteiro é um pouco grandinho para essas mudas que eu tenho. Aí eu vou colocar meio aleatoriamente aí. Aqui. Uma batatinha, ó. Essa batatinha já está com brotinho, com o começo de raiz. Nós vamos colocar ela dessa posição, ó. E logo, logo, ela aparecerá aqui em cima com o seu brotinho. Prontinho, pessoal. Eu acabei de fazer o plantio. Agora eu vou colocar o nosso adubo, né? Vamos espalhar por todo o nosso canteiro. Olha só, gente. Foi a pontinha o nosso adubo. Olha só. Em seguida, pessoal, é só a gente regar e aguardar o desenvolvimento aqui dos nossos açafrões. Aí vocês regam duas vezes por dia, de manhãzinha e também no final do dia. E para você que não conhece, esse aqui é o pezinho de açafrão, já maiorzinho. Para ter sucesso no cultivo da açafrão da terra, você deve plantá-lo em um local onde pegue bastante sol. Além de exigir muito sol, ele também precisa de um solo úmido para se desenvolver bem. Ele precisa de um solo úmido, pessoal. Não de um solo encharcado. Então, toma muito cuidado para não encharcar o solo. Ele também precisa ser plantado em um solo com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Para isso, você pode utilizar esterco bovino bem curtido. Como a gente ensinou aqui no vídeo. Ou utilizar também esterco de aves curtido. A temperatura ideal para cultivar o açafrão da terra fica entre 25 e 35 graus. Ele não gosta de frio. E a colheita vem quando as folhas e flores secam e caem. Aí é só colher e desfrutar dos benefícios dessa planta maravilhosa. Esse que eu plantei hoje, que ensinei para vocês como cultivar açafrão. Daqui mais ou menos um mês, ele vai estar desse jeito aqui ou maior. Olha só, gente. Que lindeza. Aí eu coloquei aqui, juntei um pouco de terra no pé dele. Vocês verem. Porque ele vai ficar mais protegido, mais firminho aqui. E com certeza a colheita aqui vai ser bem satisfatória. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.